Jantar de fim de ano letivo de Aima, Academia da Idade Maior de Albufeira, Outrora o ATI. Eu sou o meu infinito, eu sou o meu infinito, eu sou o meu infinito, eu ora sou Alberto Campos, ora sou Paulo de Campos, ora sou Ricardo Reis, ora sou Bernardo Soares, porque eu sou exatamente aquilo que ia ser, eu escrevi um pouco de tudo, em todo o lado, e para todos os gostos, e para todas as gentes, até quadras. A privacidade é uma ilusão da sociedade. António Aleixo. E não, não sei escrever, sou quase analfabeto. Mas é que mesmo assim, as minhas quadras, tem mais uma que se lhe diga. Por exemplo, sei que parece um ladrão, mas há muitos que eu conheço, que não parecem o que são, são aqueles, não é? Olha, eu sou o meu infinito século, por favor, é, para mim, o melhor que eu quero nesta terra, desta terra. Então, posso-me conseguir o papel do colhado do Loulé, é uma polícia. Olha, para mim, pode ser um café, esse tal filhado do Loulé, e obviamente um que me dá de acordo. Olha, como parece ser uma cara de aula por aqui, deixa que eu me seguira, para lhe dar uma voltinha consigo. Olha o Camões, olha o gás, já tiraste a empregada. E agora, eu estou a dizer daquilo que eu te vejo neste momento. Estou linda. Oh, oh, menina, que eu quero esta mensagem. Mas os meus, olha. E agora mudronho. Oh, menina. Até o Santo António, cada mudronho. Mas isto é mesmo bom. Pode-me trazer outro para mim, e outro para cada um dos meus, Olha a mãozinha! Mais uma notinha, olha o que se é malandro, cara! Como eles resolvem, se casam ou se não casam, eu vou até visitar as minhas colegas do mundo espiritual, as minhas colegas da fé, para que esse alimento levou. E cá estão Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Orada e Nossa Senhora da Conceição. O que é que por estes dias tão intensos, são sentadas a ver com Deus o mundo. Eu, para a beira do homem, durante 15 dias deixo a cidade para estar perto de todos. Depois sou levada à casa no meu andor, por 8 ilustres longutantes. Mas durante isso, nem imagino o que tenho de lutar e os milagres que tenho de conceder. Nem só, agora chegou a minha vez de atender os alfabalhantes. Nossa Senhora da Orada. Só no pico do verão, em agosto, eu tenho também que atender todos os turistas que me queiram visitar. Antigamente, eu só tinha responsabilidades com os pescadores. Mas agora... Agora... E eu não sei... Comigo é semelhante. Eu devia ajudar os meus pescadores de papel. Nossa Senhora da Conceição. É que cheia, cheia de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Existe muito importante depois disso. Uma 2021 A CIDADE NO BRASIL 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 Um espaço que seja de todos, em que todos se sintam bem, que se sintam integrados e que seja uma segunda casa para as pessoas, para que todos estejam felizes. Sobretudo é isso que nós procuramos ali, é um convívio feliz e saudável entre as pessoas. Portanto, é um espaço de todos nós, não é um espaço de ninguém, é um espaço comum com uma grande partilha de amor e de boa vontade. Obrigado. Obrigado.